As pessoas que conseguiram uma amizade e favor especial dos Elfos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Amigos dos Elfos, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Com o conselho de Elrond, Frodo já gozava de uma posição especial. Elrond vira para ele e fala, Mesmo que todos os poderosos Amigos dos Elfos de Outrora, Hador e Húrin, e Túrin, e o próprio Beren estivessem reunidos, teu assento haveria de ser entre eles. Frodo conseguiu assim uma distinção rara. Mas apesar de Euron de o colocar no mesmo panteão dos Grandes Heróis dos Homens do passado, foi Gildor Inglórion, da Casa de Finrod, quem o nomeou Amigo dos Elfos. — Ó belo povo! Isto é sorte além de minha esperança! — exclamou Pippin. Sam não tinha palavras. — Agradeço-vos deveras, Gildor Inglórion! — disse Frodo com uma mesura. — Ele ensilalou menomente elvo. Uma estrela brilha sobre a hora de nosso encontro. Acrescentou na fala dos Altos Elfos. — Acautelae-vos, amigos! — exclamou Gildor rindo. — Não dizeis segredos. Eis o erudito da língua antiga. Bilbo foi um bom mestre. — Salve, amigo dos Elfos! — disse ele, inclinando-se diante de Frodo. Ao se despedir de Frodo, Gildor dá as suas bênçãos. E é quando o nomeia Amigo dos Elfos. — Mas onde hei de encontrar coragem? — perguntou Frodo. — É do que principalmente preciso. — A coragem se encontra em lugares inesperados — comentou Gildor. — Tenhas boa esperança. Agora dorme. Pela manhã teremos partido, mas enviaremos nossas mensagens pelas terras. As companhias errantes hão de saber de tua jornada, e aqueles que têm poder para o bem hão de estar alertas. Nomeio-te Amigo dos Elfos, e que as estrelas brilhem sobre o fim de tua estrada. Raramente tanto nos deleitamos com estranhos, e é belo ouvir palavras da fala antiga dos lábios de outros viandantes do mundo. Mas o que são, então, os Amigos dos Elfos? Os Amigos dos Elfos eram aqueles, geralmente entre os homens, que eram reconhecidos pelos Elfos como fornecendo ajuda especial ou aliança para seus esforços. Amigos dos Elfos era dado como título ou epíteto. No Silmarillion, os membros das três casas dos Éden eram, no geral, considerados Amigos dos Elfos. Ainda no Silmarillion, no Acalabeth, temos que os fiéis de Númenor também eram chamados de Elendili, que significa justamente Amigos dos Elfos, pois eles ainda tinham o respeito pelos Eldar e aos Valar. Daí vem o próprio nome de Elendil, o Alto, que pode significar tanto Amante das Estrelas, quanto Amigo dos Elfos. Foi um dos Grandes Amigos dos Elfos na Segunda Era, sendo líder da Última Aliança dos Elfos e Homens com Gil-galad, Alto Rei dos Nóldor. Curioso é o caso de Elrond, que em O Hobbit é identificado como um Amigo dos Elfos. O Mestre da Casa era um amigo dos Elfos, um dos daquele povo cujos pais fizeram parte das estranhas histórias antes do princípio da história, as guerras dos gobelins malignos contra os Elfos e os Primeiros Homens no Norte. Naqueles dias de nossa história, ainda havia algumas pessoas que tinham tanto Elfos quanto Heróis do Norte entre seus ancestrais. E Elrond, o Mestre da Casa, era o principal deles. Como pode o Elrond ser um meio-elfo e um amigo dos Elfos? Na verdade, temos que lembrar que O Hobbit, quando foi escrito, não foi inicialmente pensado para fazer parte do Legendário da Terra-média. Essa foi uma decisão posterior de Tolkien. Por isso, alguns conceitos ainda não estavam consolidados quando o livro foi lançado. Claro que o Grande Bilbo Bolseiro também está incluído na lista dos Amigos dos Elfos. E o mais curioso, sabem quem deu esse título a ele? O Rei Elf Custranduil, pai de Legolas. Bem, eu pensei, sabe, disse Bilbo bastante confuso, que alguma pequena recompensa deveria ser dada por sua hospitalidade. Quero dizer, até um gatuno tem seus sentimentos. Bebi muito de seu vinho e comi muito de seu pão. Receberei seu presente, ó Bilbo magnífico, disse o Rei muito grave. E lhe dou o nome de amigo dos Elfos e abençoado. Que sua sombra nunca fique menor, ou então roubar seria fácil demais. Adeus. Uma coisa maravilhosa na história é que parece que uma pessoa elevada pode perceber quando está na presença de um amigo dos Elfos. É isso que acontece quando Fruta Douro, esposa de Tom Bombadil, se refere a Frodo. Parou de repente e gaguejou, dominado pela surpresa de se ouvir dizendo tais coisas. Mas Fruta Douro riu. Bem-vindo, comentou ela. Eu não tinha ouvido que a gente do condado tinha línguas tão doces. Mas vejo que você é um amigo dos Elfos. A luz em seus olhos e o timbre de sua voz o revelam a mim. Este é um encontro festivo. Sente-se agora e espere pelo mestre da casa. Não vai demorar. Está cuidando de seus animais cansados. Outro importante personagem da Sociedade do Anel também é classificado como um amigo dos Elfos. Aliás, ele mesmo era um descendente dos antigos Elendile de Númenor. Vocês sabem de quem eu estou falando? E já que vindes com um Elfo de nossa gente, estamos dispostos a vos amparar, como Elrond pediu. Porém, não é nosso costume conduzir estranhos por nossa terra. Mas deveis ficar aqui esta noite. Quantos sois? Oito, disse Legolas. Eu, quatro hobbits, e dois homens, um dos quais, Aragorn, é um amigo dos Elfos do povo de Ociente. O nome de Aragorn, filho de Arathor, é conhecido em Lorin, comentou Haldir. E ele tem o favor da senhora. Então tudo está bem. Vimos que a maioria dos amigos dos Elfos eram homens. Alguns hobbits também receberam o título. Mas tem pelo menos um anão que recebeu a mesma graça. Gimli, filho de Glóin, é renomado. Pois foi um dos nove caminhantes que partiram com o anel. E ficou em companhia do rei Elessar por toda a guerra. Foi chamado de amigo dos Elfos por causa do grande apreço que se formou entre ele e Legolas, filho do rei Thranduil, e por causa de sua reverência pela senhora Galadriel. Música Então é isso, pessoal. Essas são as pessoas que conseguiram se tornar verdadeiros amigos dos Elfos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e o Instagram e também visitem nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, cálvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri